Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vamos finalizar a nossa unidade do livro de arte? Então, vamos lá. Na última aula, nós fizemos o bracelete com grafismos, o grafismo indígena, e nesse agora eu quero que vocês façam diferente. Ainda usando o grafismo, os grafismos indígenas também inspiram as criações de artistas contemporâneos, como podemos ver nas obras dos artistas brasileiros Rodrigo Borges. Vejam vários quadros, várias obras de arte que ele fez, inclusive tem duas em destaque. Dobra, corta, fita, de Rodrigo Borges. Borges estuda há muitos anos as linhas e as formas geométricas. Em suas últimas criações, ele iniciou uma pesquisa sobre os grafismos dos Yanomami. Gravei o nome. Os materiais de desenho do artista são fitas adesivas coloridas, coladas sobre parede, caixas, chão, madeiras e papéis. Vamos experimentar criar desenhos inspirados nos grafismos indígenas usando fita adesiva colorida, separe tesoura e suporte para o desenho. Divirta-se com suas criações. Bom, como nós sempre fazemos adaptações para as nossas atividades, vocês vão escolher qualquer grafismo. Vocês podem até tirar uma ideia, uma inspiração dos quadros de Rodrigo e fazer aqui. Vocês podem dividir em duas partes. Se quiserem fazer duas obras diferentes, pode. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero, acredito que dê para a gente fazer hoje. Essas fitas adesivas coloridas, vocês vão usar aqui no nosso livro. Está bem bonita. Vocês vão criar símbolos usando linhas e formas que estejam relacionadas às coisas importantes para você. Depois, faça um grande grafismo com eles. Escolha materiais e outros materiais e um bom trabalho. Está bem? Ah, eu não tenho fita adesiva. Eu posso usar um lápis? Pode, mas é o seguinte. Veja bem. O lápis vocês podem usar assim. Vamos supor que aqui vai ser a minha, vou usar aqui a minha linha, uma linha colorida. Deixa eu ver se eu consigo usar ela uma espessura maior. Vamos supor, vermelho. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar um lápis colorido de vocês e fazer... Eu vou imitar esse daqui, tá? Aqui está maior para vocês enxergarem, então vai dar para vocês verem melhor. Então, eu vou fazer esse desenho. Então, vamos lá. Eu vou fazer com o meu lápis, fazer ele colorido. É óbvio, eu não quero lápis de escrever, apenas o preto e branco. Tem que fazer de uma... Tem que fazer ele colorido, porque senão não vai ficar legal. Porque o grafismo, ainda mais eles... O grafismo indígena é todo colorido. Bom, esse aqui eu não sei se vai dar para encostar. Enfim, então eu estou imitando uma... O grafismo não vai ficar parecido, se tivesse no lápis ficaria melhor. É... Faz de conta que está igual. Então, vocês vão fazer o grafismo com o lápis, né? Só que tem que ser linhas mais grossas do tamanho de um durex, né? Da largura de um durex. Ou de uma... Aqui no caso seria a fita adesiva, né? Vocês podem colocar ele aqui, ó. Tá vendo? É... Da largura deles. Ah, eu não tenho um durex, nem nada que possa substituir. Pode usar o lápis, mas tem que ser na largura de um... Vai ter que fazer a linha, depois vocês vão colorir. É da largura de um durex mesmo, porque senão vai ficar legal. Olha esse outro aqui. Fiz com a linha mais grossa, tá vendo? Vamos ver se vai dar certo aqui. Ó, tá vendo? Ah, mesmo se vocês não conseguirem fazer, façam as linhas, depois passe por cima colorindo. Tem que ser mais grossa do que uma linha de um lápis, tá? Tá certo? Aqui faz de conta que eu tô fazendo com fita com durex. Tem durex colorido, tem aqueles durex cheios de glitter, de... De... Com desenhos, né? Você pode usar ele, tá certo? Não tem problema, aí vocês tem que adquirir ele na papelaria, né? Então, vocês podem comprar e utilizar aqui, utilizar aqui nesse espaço. Tá certo? Então, deixa eu só terminar. Aí. Então, vocês vão inventar um desenho, seriam símbolos que estejam relacionados a coisas importantes para você e fazer ele aqui. Se quiser fazer um só, pode, não tem problema nenhum. Tá bem? Portanto, que façam. Se não utilizar o durex, façam com o lápis, mas tem que ser linhas grossas e coloridas, tá bem? Então, essa vai ser a nossa última atividade da unidade 10 do nosso livro de arte, ok? Aguardo as fotos das atividades. Qualquer coisa é só me perguntar. Ok, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau.